Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui está o Mano Lampadipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Sim, o segundo, se você está vendo esse vídeo é porque o feedback do último vídeo foi do Cacique, e aí eu falei, mano, vou meter... Nossa, que gíria de velho que eu mandei agora, mas tudo bem. E eu falei, não, vamos colocar mais um que os moleques gostaram. O vídeo de hoje, como eu prometi, vai ser pack opening mais batalhas, certo? Multiplayer. Pelo menos uma ou duas batalhinhas multiplayer, aí vamos ver se a gente consegue. E para início de conversa, vamos na loja. Eu vou aproveitar as promoções que o jogo já tem, né? Eu estou com esse monte de cash aí porque eu fiz as missões básicas, todo dinheiro aí é em game. Não tem investimento em dinheiro. Mas eu vou comprar esse aqui, que vem em três pacotes e um card SR-SR, ok? Então hoje a gente vai começar por aqui. E a gente vai fazer o pack aí de... Eita... Beleza, pode comprar. Coloquei minha digital. Processo realizado. Vai dar um bling, que é da aprovação da compra aí. Eu comprei em vídeo porque eu não sei como é. Beleza, já veio direto na raça, ó. Então, Caiba clicou, rasgou, abriu. Sapatos dentadas. Mude a posição de batalha de um monstro no campo. Tá, acho que não curto. Serviços militares. Cave o card do topo do deck do seu oponente. Se for um monstro que pode ser invocado por invocação, evoque-o no seu lado do campo. Isso é legal. Ah, eu dou a carta pro cara, né? E bexigas maravilhosas. Uma vez por turno eu posso enviar qualquer número de cards da sua mão para o cemitério. Coloco o marcador de bexiga desse card para o card enviado para o cemitério. Todos os monstros que seu oponente controla perdem 300 de a card para cada marcador de bexiga. Ok. Eu abri três pacotes. Falou que vinha uma carta super rara. Espero eu que seja o terceiro dragão branco. Contato com o espelho da água, ok? Outros sapatos dentados. E o soldado do reforço. Beleza. Só carta merda. Recebi aqui a presa da serpente, a ampulheta da caragem e o bico e box. Palhaço grosseiro, mas palhaço dos sonhos. Vem esta fusão. E cadê a carta super rara? É essa? Mano, qual que é a carta super rara? Super rara é o balão. Nossa, que merda, né? Me ferrei muito. Ok. Então, confirmar garantia. Ah, não. Essa é que veio. Puto, ordem de carga. Sério? Tá. A carta é bem mais ou menos para vir como super rara, mas ok, né? Ah, essa é a minha garantia de card super rara, mas beleza. Eu já abri aí. Eu posso abrir até 200 pacotes. Olha, 10 pacotes e mais um card de 5. Não, aí já é caro demais. Não aproveitei a promoção que era 1 dólar, 5. Eu não vou pagar, não. Bom, vamos comprar 10 pacotinhos. Então, eu optei por esse aqui porque eu optei pelo Kaiba. E pode vir aquela carta de fusão que ia ser muito interessante. Sim, pode comprar os 10 pacos. E vamos ver o que aparece. Vambora. Passar em secreta para tesouros. Bastão do olho na mente. Tribo do ouvido do gato. Porra, eu tô precisando de cartas básicas melhores. Esse tá foda. Putz. Putz. Sério que tá começando... Nossa, muita carta repetida, velho. Eu não sei se o jogo tem uma mecânica de trocar de carta, mas se não tiver... Ó, o Pássaro da Fé é bom. Ele é um bom monstro com 4 estrelas. Ítel já tem, uma Encantadora do Fogo. E Dark, Encantadoras das Trevas. É bom. Tem mequinha de defesa e dá pra invocar sem sacrifício. E no flip tem efeito. Ai, porcaria. Magia que absorve vida. Cartolas mágicas é maneiro. Beleza. Cartolas mágicas é um pack, é uma carta maneira. Opa. Caiba fez carinha. Esse maluco é, mais ou menos, dois mil de ataque com sacrifício. A baleia fortaleza é um peixe por ritual. E a máscara dos homens suados. Tá, isso aqui é legal. Essa carta é muito legal. Você equipa no cara e ele fica tomando dano e aquele bicho não pode bater. Além de tomar um preju, né? O cara tem que dar um jeito de sacrificar o bicho dele. Esse daqui acho que deu alguma animação especial, hein? Nossa, é só carta mágica. Vem uma alma ascendente, um presente de grego e mais uma ordem de carga. Precisa ter um jeito de trocar cards, mano. Nossa, senão vai ser muito frustrante, velho. Os packs são muito ruins. Um livro escondido das madilhas. Ah, item. Chamas. Para invocar a invocação especial, um monstro de fogo da sua mão. Um monstro através desse efeito destruído. Eita foi removido do seu lado. Ruim. Mucca, mucca. Não cansa cada problema sem campo que eu faço proximamente um ataque e defesa desse monstro. 300 pontos para cada card da sua mão. Isso é legal. Pois é, isso é legal. Se tiver com 4 cards aí, ele pega... 1.800. Sem custo, né? Monstro inicial. Ele é bem bacana. Nem sei quantos packs temos ainda, mas abrimos a jaula ritual, meteu chuva e o espada gêmeas da luz que pisca. Caraca, bastão doido da mente, cabelo de cobras, espada de sombra da destruição. Aumento de ataque 400 pontos. Boa, isso aqui é legal. 200 são monstros das trevas. Ok. Me limito um pouco. Vamos a magia que absorve a vida. Meteu chuva e o tremor de terra. Mais um card de merda. E eu acho que estamos finalizando os 10 packs. Essas 30 cartas e foi muito ruim, gente. Foi muito ruim mesmo. Eu vou abrir mais 10 packs aqui, porque talvez seja a esperança de vir alguma coisa. Mas está fraca a coisa, né, mano? Está ruim demais. Tem uma animaçãozinha. Ganhei esse... Tá. Gato preto com cauda branca. Devolvi 2 cards de monstro no campo do seu adversário e 1 card de monstro no seu campo para as mãos. Vamos lá. Reforça é maneiro. Reforça é uma trap legal. Bom, primeiro pack nada demais. Meteu chuva. Encantador da luz é maneiro. Bloqueador de magia. Eu tenho várias daquelas encantadoras. Isso aqui é bom também. Olha, eu como ultra raro o encantador de magia. Rotação de cards. Envie um card da sua mão para o cemitério. Altera as produções de batalha de todos os monstros. Beleza. Sansara. Brumas mágicas de Maquiu. Escolha uma caveira ou um monstro tipo trovão que você controle e destrua todos os monstros do seu oponente. Tá. Tá. É como se fosse um ataque master. Tique parasita. O ataque e defesa e cicada equivalem para o número de fichas em campo multiplicado por 500. Blá. Então temos... Nossa, o tamanho dele. Não vou nem ler, guardião. E outro mucamuca. Bem mais ou menos, bem mais ou menos, bem mais ou menos. Demônio do elemento. Beleza. Ele é barato. Eu não sei qual que é o efeito dele direito. Tem um dragão zumbi. Dragão zumbi é bacana. Ele tem apenas custo de 3.600 de ataque. Eu acho legal. E mais uma encantadora de luz com 1.500 de defesa. Como eu falei, desce direto sem precisar de sacrifício. Razoável, porque o meu deck está muito fraco. Serviço militar. Ampulheta da coragem. E o palhaço grosseiro. O palhaço grosseiro é legal, velho. Até porque eu tenho uma carta de fusão para ele, né? Tem que montar um fusion deck com ele já. Temos aí a aérea furiosa. Temos o rotação de cards de novo. E o julgamento de anubis. Não está sendo muito legal. Oração de novox. Beleza. Você deve oferecer como tributo. O monstro está guardiando a caveira. Não tenho máscara da adcipação. E presente de gregos. Só cartinha blá. Cessar fogo forçado. Temos o avalanche alça. E temos outra máscara da adcipação. Só pack porcaria. Temos outro sec. O dardo encantado é legal, velho. Putz, isso é legal. Isso estaria legal. Isso é anulou um ataque do cara, né? Às vezes pode virar o jogo. E mais uma espada sombria da destruição. E beleza. Acabou mais um pack. Só com muita carta ruim, né, jovens? Muita carta ruim mesmo. Como assim? Redefinir caixa. Eu não vou mexer naquilo ali. Eu posso comprar mais dois pacotes por 100. Não foi detectada nenhuma conexão. É só tentar de novo. Às vezes acontece isso quando ele perde Wi-Fi. E vamos comprar aí com as últimas geminhas que eu ganhei in-game. Nem que eu monte meu mate. Eu acho que eu vou tentar usar esses 200 packs aí. Porque é interessante. Veio o pássaro da fé, que é bom. E o dragão divino Excelion. Que é bonito, mas é caro. Mas ele tem alguns efeitos aí que podem deixar ele bem fortezinho. E mais um pack. Carta 7. Pronto para interceptar. E por último, o Vylon Om. E acabou o meu dinheiro, né, jovens? As minhas geminhas. Enfim, tinham outros decks para comprar. Tem o Age of Discovery, por exemplo. Que é este aqui de baixo. E olha, mas 30 pacotes está tipo 30 dólares, tá ligado? É meio tipo... Uou! E aí você ganha geminha. Mas não vale a pena. Mas o único deck que eu achei aqui que tem maneiro, além desse, é o Neo Impact. Ele é bom. Ele é um deck de ritual e ele tem alguns rituais bem bacanas. Mas eu, particularmente, não tenho muitos planos de comprar ele, não. Eu vou realmente focar naquele primeiro pack, no Ultimate Rising. E ver se eu consigo montar o melhor deck possível com ele. Bom, vamos lá. Eu precisava mexer no meu deck. Então eu vou tentar fazer uma metida bem rápida. Eu gosto de pensar e eu gosto de fazer isso com calma. Mas como eu vou fazer em vídeo para vocês verem. Eu vou tentar fazer rapidinho, né? O processo aqui vai ser simples. Para cada monstro merda que eu tirar, eu coloco um monstro um pouco menos merda. Então, por exemplo. Esse amiguinho aqui precisa sair. Só tem mais um. Então saiu um monstrinho bosta. E eu preciso colocar um no lugar. Deixa eu filtrar por nível alto ou baixo. Porque aí eu me mantenho no filtro. Eu me mantenho até 4. Eu sei que tem uns monstinho aqui razoável, né? Porque eu posso descer sem sacrifício. Então, por exemplo. Temos aqui. Deixa eu ver quem é você. Se esse card for invocado por invocação virar o normal. Se eu resisto pela metade, ele está fazendo os problemas. Ele precisa desataque a defesa originais. Se ele sobreviver a um turno, ele volta muito forte. Caguei. Esse é um cara maneiro para ter. Mas esse é um cara caro para ter. Não. Espera aí. Eu me snorri. Fiz um movimento errado na carta. Beleza. Esse é um brother que eu quero ter no meu deck. O Avalanche House. Então eu já coloquei um. Vou colocar... Eu gosto de monstro com defesa alta para começar, velho. Dois. Então eu preciso tirar um do deck, né? Coloquei um a mais. Este monstro obteu o seguinte efeito enquanto existir monstro com o seguinte atributo do campo. Terra. Efeito do card monstro que esse cara... Ah... O estado de combate. Esse card pode atacar mais uma vez. Vai. Então eu coloquei duas cartas. Eu vou colocar a Aérea Furiosa também porque eu gosto dela. Beleza. Três cartas. E agora eu vou tirar umas cartas porcaria que eu tenho aqui. Porque tem a Rodo, então ela não é razoável. Esse bicho é tenebroso. Tenebroso. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Então tchau, amigão. Tirei todos eles. Tirei três. Beleza. Eu diminui? Não. Acho que tá certo por enquanto. Ok. Guardião Baú. Cada vez que esse card destrói um dos monstros do adversário. Normalmente eu ataca esse card em mil pontos. O efeito de um monstro. Então, ele é trevas. E ele tem um efeito bacana que é o para cada vez que eu mato um monstro. Então eu vou jogar ele pro deck. Porque junto com ele... Vamos jogar ele. Vamos jogar a Ita em chamas que eu gosto dela. O Mago do Elemento já tá. O Mazak é ruim. O Palhaço Grosseiro é legal. Então duas. O Pássaro eu acho maneiro também. Já tá bom um só. A Encantadora das Trevas eu também quero. Eu queria... Socorro, né, mano? O Dragão Pilote é legal, mas se ele combar com aquela outra carta lá. Que depois é ele grandão, né? Ui, é só cartas sem vergonha, viado. Vocês não estão ligados. Vou colocar mais uma Ita no meu deck. Vou colocar uma Lina. Eu preciso limpar agora. Tirar as cartas. Não tô colocando muito e tirando pouco. Não adianta ter muita carta, senão as cartas demoram pra chegar em você. Eu gosto do Muco até. Acho que eu não vou mexer com ele ainda, não. Não quero você. Não quero você. O que que é isso aqui? Não, não quero... Não, não, não. Tira você, filho. Eu não gosto dessas cartas aqui. Você fica jogando muito na loteria, sabe? Me incomoda. Abixiga o pessoal. Pelo jeito era bom, mas eu não tô muito afim, não. Bloquear ataque, não. Formas mágicas, não. Não, você. Eu quero você. Então eu vou te combar com aquele brother que eu coloquei lá. Beleza, eu acho que já dá pra brincar. Vamos tirar aquelas cartas merda aqui. Ainda sobrou carta merda aqui. Então... Cadê? Esse aqui é uma carta merda que oficialmente eu posso tirar. Eu tenho cartas melhores que ele. Esse aqui é uma carta bem mais ou menos de um sacrifício, né? Então vamos lá. Eu preciso colocar o meu segundo dragão. Tô só dando uma conferida. Esse aqui é o Dex. Não, esse aqui já não é mais... Ah, não. Olha, os rio que xingam tudo aqui ainda. Sai daqui, bicho horroroso. Beleza, beleza. Você também pode ser profissional de horror. Isso aqui é o quê? Isso aqui... Puta, eu não gosto dessa carta mágica. Vamos tirar ela também. Tal pássaro, tal espírito. Eu vou te tirar, espírito. Na moral, por um sacrifício eu tenho carta melhor já. Vamos ver. É de 6 pra baixo, um sacrifício. Vou colocar esse brother aqui porque ele é fusão, então não muda muita coisa. Ó, beleza. Já consertei aí o buraco que fez. Você pode escolher o efeito seguir. Cada dragão divina excelam os efeitos que podem ser. Esse card recebe o meu ataque. Se esse card destruir um monstro, ele pode atacar mais uma vez. Se esse card destruir... Puta, muito complexo. Tô com preguiça de ler. Beleza, vambora. E tem esse brother aqui, ele é maneiro. Puta, 3 mil de ataque por um sacrifício. Bá. Vambora. Beleza, então. Não é o deck... Não é o deck essencial ainda. Não sei se é o deck exatamente que eu procuro. Mas vamos testar ele no multiplayer. E aí é bom que eu já vou trazer a primeira parte do multiplayer pra vocês. Vocês vão ver a surra que provavelmente eu vou levar. Porque o pessoal tava jogando a beta antes. E tem uma galerinha que já tá com os decks, né? Bem feitinho. E eles tão vindo muito bolado pra cima. Mas enfim. Vamos ver se a gente não pega um oriental. Abriu um ranqueado. Beleza. E vamos pra um duelo ranqueado. Meu primeiro duelo ranqueado. Que eu vou torcer pra pegar alguém do mesmo rank que eu. E aí a gente vai tá mais ou menos equiparado. Tá. Eu posso fazer o deck adicional. Mas eu nem sei se eu montei o deck de fusão ali. Beleza. Ah, e eu não coloquei o meu segundo dragão, né? Bom, tudo bem. Se eu não tiver um terceiro também, nem a carta de fusão, não faz muito sentido. Até imagina ter dois dragões na minha mão. Eu não faço nada com dois dragões, né? Beleza, então. Então, vamos ver se a gente aguenta essa tretinha. Beleza. A Rita em chamas e encantador das trevas. Então, eu vou começar. Meio turno, você pode oferecer como tributo um monte de fogo para invocar um monte de fogo da sua mão. Então, ela vai precisar fazer o flip. Então, eu vou subir essa mina virada pra baixo em modo de defesa. E torcer pra ele, por acaso, ativar. Eu não entendi direito o efeito dela, mas eu acho que eu posso invocar um de fogo. E já tem um de fogo ali na minha mão que eu quero invocar. Vamos ver se eu consigo segurar o primeiro ataque dele. O meu medo é ele ter algum bicho que tenha, sei lá, dois mil de ataque logo de cara, sabe? Comprou. Vamos ver o que vai acontecer. E se você quer mais Yu-Gi-Oh! Taca o dedo do zoia, porque eu estou dando uma chance nesse final de semana pra ele. Pois eu quero trazer ele mais fixamente no canal, por gostar muito de Yu-Gi-Oh! E por ser uma oportunidade bacana de a gente jogar alguma coisa bacana... Ih, anulou a defesa. Mas aí vai flipar, será? Meu card ou não? Flipou. E aí, como efeito do flip, eu posso puxar um monstro. Não posso, não? Porra, não é isso? Não. O efeito dele é uma vez por turno. Eu não posso... Não é por flip. Puta, olha, ele está com o deck mais básico. Ele está com Fire Arrow. Mas tudo bem, mas... Mas essa aqui é flip, não é? Vire, ganha o controle de um monstro de fogo. Isso foi interessante porque esse cara é fogo, não é? Ele não me bateu. Ele esqueceu de me bater. Que mongo. Beleza. Um monstro das trevas é equipado com esse card. Eu aumento o ataque em 400 pontos. Eu tenho um monstro das trevas aqui, não tenho? Tenho. Mas o que eu acho que eu vou fazer vai ser... É, eu preciso eliminar esse bicho o mais rápido possível. Eu poderia jogar defensivamente ou ofensivamente. Eu acho que eu não vou deixar ele crescer, velho. É pior. Porque ele não desceu o trap, ele não fez nada. Então vamos tentar manter o controle de campo. Subir a cabela de cobras. Vou ativar essa cartinha maneiraça. Vou pegar em você. Como é que é o efeito dessa criança? Uma vez que eu ativo o efeito dele, você pode oferecer como tributo um monstro de fogo. Para invocar por invocação especial um monstro de fogo da sua mão. Um monstro de vocação através desse efeito é destruído seu card. Então eu quero mudar ele para o modo de defesa. Como é que eu ativo o efeito dele? Eu não sei. Mas eu irei para o ataque. Porque como eu falei, eu não quero deixar o cara crescer em campo. Então a gente dá um hit na cara dele com 1.900. Ele tem um problema bem chato agora. Que é a minha cabela de cobras. Com essa espada. Ela é realmente bem chata. Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente ver o que ele vai fazer. Eu duvido que ele limpe o campo. Mas eu estou com uma carta no modo de defesa ali. Que provavelmente vai ser uma ideia de sacrifício. E eu não podo ativar o efeito dela porque eu preciso ter um monstro de fogo em campo. Faz sentido. Beleza. Ok. Ele pode ter descido uma magia ali para a blefe. Porque se eu com esse deck do Kyber, ele não tem muita trap bacana. Acho que ele já teria pego packs. Que eu acho bem difícil. Guardião Baou. Ele pode ser invocado. Cada vez que ele destrói... Ah tá. Ele era para ser o combo daquela minha carta que eu equipei na mina, né? Então já não deu muito certo. Bom. Tome o controle de um monstro das trevas ou tome o controle de um monstro do fogo? Como ele já deixou um bicho de fogo, eu vou descer esse aqui porque vai que, né? Bom. E aí eu vou passar para o turno de ataque. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Imaginando que todos vocês saibam jogar Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Eu joguei há muito tempo e ele é uma mecânica muito simples de card game. Beleza, matei fácil. Ok. Finalizei o meu turno. Vambora. Eu estou fazendo aquilo que eu falei. Eu estou mantendo o controle de campo, né? Isso é uma parada importante. Agora, em compensação, por exemplo, se vier um dragão branco de olhos azuis, estou muito bem feito na partida. Tá, ele posicionou outro monstro virado para baixo. E revelou o card. Apenas durante o quê? Sua fase de batalha, todos os monstros vão ser contados e ganham os anjos de ataque. Grande bosta porque ele não faz ideia do que ele está fazendo. Porque ele colocou o bicho de monro de defesa, né? Tá, eu posso bloquear um ataque. Isso seria interessante mais para frente. No momento, não. Mantenho o controle de campo ou vou com tudo para cima? Eu vou manter o controle de campo. Eu acho uma ideia menos arriscada. Ele não faz ideia do que ele está fazendo, então ele vai morrer com certeza. Fire a arrow de novo. E vamos finalizar. Eu estou esperando vir uma carta forte, porque esses bichos que eu coloquei, eles têm uma defesa legal, mas eles não têm ataque nenhum, né? E o meu bicho que era para matar mesmo, que era esse aqui, eu não estou conseguindo descer. Quanto que ele ia ficar? Ele ia ficar com 1.200, é isso? 1.200, é. Mas 1.200, se ele matar alguém, ele vai para 2.200, mano. É uma carta sem custo que vai para 2.200. Tá. Esse cara aí é meio chato, mas eu não... O que ele vai fazer? Tá, ele me deu dano na cara. Mas aquele bicho virado para cima, ele não faz sentido nenhum. A não ser que ele queira flipar o meu monstro que está deitado ali. Não, mas ele vai morrer. Por que ele fez isso? Ele não faz ideia do que ele está fazendo. Eu oficialmente peguei um cara que nunca tinha jogado Yu-Gi-Oh! na vida. Ou ele está querendo entregar o jogo logo. Não sei porquê, mas tudo bem, vamos embora. Nossa, esse... Faz do santo o que ele está fazendo, tadinho. Está perdido, terminou o turno. Ele não está nem causando, ele realmente terminou o turno certinho, tá? Aqui ele não sabe mesmo. O que, para mim, é um pouco chocante, na realidade. Porque eu vivo num mundo onde Yu-Gi-Oh! é um jogo bem jogado. Enfim. Bom, vamos embora. Eu posso dar 800, 2.300... Ah, posso acabar com essa luta logo? Então vamos acabar, e lá vai. Vamos fazer o flip desse aqui. Não vai fazer nada, porque não tem um monte de fogo. Vai, filho, para. Vamos dar um high-geek nele. Não, high-mei esse aqui não. High-geek. Beleza. Vai ter que fazer melhor do que isso. Acabou, né? Acabou. O Trastalk merda. Mas, enfim. Ganhamos a nossa primeira ranked. Eu vou ter que jogar algumas para ver até onde vai demorar para vir alguém. Mas eu quero segurar com vocês. Para a gente ver qual que é a recompensa de jogar isso aqui. Eu queria ver se qualquer vitória te dá gema, por exemplo. Porque eu não sei se o jogo está limitando a gente a comprar gema, tá ligado? Tipo assim, ah, não. Só gema depois de um tempo só com dinheiro, sabe? Eu espero que não. Espero que não seja assim. Mas, a gente venceu sem muitas dificuldades essa primeira partida. Oficialmente pegamos um cara que não fazia ideia do que estava a fazer. Então, você que mais um pouquinho de jogue, eu... Como você viu, você não vai ter muita dificuldade. Ganhamos moedinhas. Ganhamos ouro. Ok. Para que serve o ouro? Eu ainda não sei. Subimos um rank já. Ok. Mas é isso aí, então, manos. A gente terminou esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou explorar muito mais o jogo. Talvez o jogo tenha morrido já. Porque talvez o feedback tenha sido não muito bom. Ganhei presente. Que presente foi esse? Ganhei 15 de presente. Ok. 15 de jaminhas. Como eu falei, tenho um pouco de medo do jogo, depois de um tempo, virar, sei lá, um pay to play, alguma coisa assim. Mas, a princípio, está muito divertido. Eu não posso comprar cartas com o goldzinho normal, né? Redefinir caixa. Eu tenho muito medo do que será esse redefinir caixa. Porque eu tenho medo de jogar minha caixa fora. Mas, vamos supor que eu abra o Neo Impact. Não, o Neo Impact é um deck que eu quero abrir também. Deixa eu abrir esse do meio, porque eu não gostei muito do Age of Discovery. Eu quero clicar nesse redefinir caixa para ver o que acontece. Zerou? Será que é isso? Acho que é isso, mano. Tá. É só zerar a caixa, né? Acabar os packs e foda-se. É isso aí. Para você pegar mais cards ultra raros. Acho que depois que você elimina a lista de cards que você ganha, você pode já reiniciar para procurar alguma casa. Enfim. Manos, a gente vai terminando por aqui. Tem muita coisa ainda para descobrir desse jogo. A princípio está bem legal. Eu não sei para que serve o de... O de... O gold. Mas a gente vai descobrir ainda. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Lembrando, é de graça. É para o seu like e para o Doge Parcone. Espero que vocês... Então, vamos juntos. Um beijinho. Até a próxima. E valeu.